Oi, gente! Hoje eu quero ensinar a vocês esse lindo arranjo de orquídea. Vou ensinar para vocês passo a passo. Não vou ficar muito conversando, entendeu, gente? Para ser mais rápida. Bora lá! Nós vamos precisar desse arame aqui, olha. É o arame floral de fazer flores. Eu vou ensinar passo a passo para vocês, tá bom? Eu vou moldar, começar moldando, nesse arame aqui, as pétalas da orquídea, olha. Aí nós vamos aqui, olha, e amassamos aqui. Fica assim. Mais outro nesse aqui. E agora nós vamos moldar nesse aqui, olha. Duas dessa, duas da maiorzinha, tá bom? E duas dessa aqui, olha. Aí, o que que nós vamos fazer, gente? Pegar aqui, olha, a meia de seda branca. E vamos fazer aqui, isso aqui, olha. Segura, puxa e faz isso. Vocês dão umas dez voltas aqui, assim, olha, para prender. Aí, vocês vão virar, com ela aqui de lado, aqui assim, olha. Colocar de lado, assim, tirar o excesso aqui, olha. Vou pegar outra. Eu vou ensinando por parte, para vocês não se perderem, tá? Vocês seguram aqui, olha. E vem com a, eu pego a linha de overlock, que eu já falei para vocês sobre isso. A linha mágica é muito cara, e se você ficar comprando de cada cor, então eu prefiro comprar o rolo que, de overlock, faz o mesmo efeito, tá bom? Aí, vocês colocam aqui para o lado, olha, e tiram o excesso. Tá bom, gente? Duas, duas pétalas menores e duas maiores. Essa aqui é o menor, nós vamos fazer o miolo. O miolo vai ser também, vou mostrar aqui, na hora de armar, eu vou ensinar para vocês direitinho. Aqui, olha. Aí, o miolo, eu vou fazer com rosa. Puxa aqui, direitinho. Prenda aqui, olha. E vou amarrar aqui. Vocês vão ficar apaixonados com a surpresa que eu tenho hoje para vocês, tá bom? Eu trouxe uma surpresa linda, gente, para fazer decoração. E eu já vou logo falando, tá? Eu vendi, eu já vendi uma árvore dessa. Essa vai ser a segunda que eu estou fazendo, que também é a pedida, tá? Aí, eu estou aproveitando e vou ensinar para vocês. Só coloquei sábado no Instagram e foi vendida. Aqui, olha. Agora, eu vou ensinar para vocês como é que monta. Isso aqui, olha, é o miolinho da orquídea. Como é que eu fiz? Peguei retalhozinho das flor... Que sobra, né? Fiz uma bolinha. Entendeu? Peguei um retalho assim, ó. Fiz uma bolinha. Peguei um pedaço desse arame aqui, floral. Dobrei aqui, ó. Aí, coloca aqui. Aí, vem com a meia verde. A verde. Ó. E encapa essa bolinha com verde. Tá vendo aqui? Encapou, né? Aí, vocês pegam aqui o fio de overlock também. Vamos passar dez vezes aqui, ó. Ó. Prendeu o arame aqui, ó. Aí, vocês cortam o excesso também daqui. Prendeu o arame aqui. Prendeu aqui. Eu vou ensinar os botãozinhos tudinho de passo a passo, tá bom, gente? Pra vocês não se perderem, ó. Pega isso aqui, coloca aqui, centraliza aqui no meio, aqui, ó. E passa o fio de overlock. Ó. Ficou assim. Agora, o que vocês vão fazer? Pega a pétala maior. Pétala maior. Coloca aqui, ó. Na lateral dele aqui, ó. Coloca ele assim, ó. E coloca aqui na lateral. Deixa ele assim, tá vendo? Na lateral. Venha com a outra aqui. A maior. Coloca na lateral. Ok, gente? Deu pra entender? Aí, passa o overlock de novo aqui. Porque, como é muitas pétalas, tem que ser bastante... Prender bastante, tá bom? Ó. Prendeu, não prendeu? Ó. Ficou assim, ó. Ela no meio aqui. Assim, ó. Aí, vocês vão vir aqui, ó. Aonde que esse aqui tá? Aí, vocês vão vir aqui, ó. E vão colocar a pétala menor aqui embaixo aqui, ó. Junta aqui embaixo, aqui, ó. Aí, vai vir com a outra pétala. Também coloca aqui embaixo aqui. Tá dando pra pegar, gente? Ó. Aí, vocês colocam aqui, ó. Amarra de novo. Depois, eu vou mostrar pra vocês. Vocês fazem agora um aro. Eu coloquei nesse aqui, olha. Tá vendo? Vocês podem fazer qualquer cilindro assim que vocês tiverem, tá, gente? Não precisa ser esse modelador aqui, não. Eu tenho porque, como eu mexo, então eu tenho. Aí, não é necessário, tá bom? Aos poucos, vocês vão comprando direitinho o material. Aí, o que vocês fazem, gente? Ó. Pega a argola aqui, ó. Cobre ela também, olha. Olha. Aí, vem com a linha também, amarra aqui. Pronto. As pétalas, nós já fizemos todas. Eu vou ensinar pouco a pouco pra não ficar... Aí, o que que vocês veem aqui, olha, gente? Vai, puxa ela pra cima assim, ó. Ela vai ficar uma folha, olha. Tá vendo? Com essa parte aqui, olha. Que afundou. Vocês vão vir aqui, olha. De frente pra essa rosa aqui, ó. Pro miolo. Vocês vão colocar ela aqui, ó. Depois vocês vão entender o que que eu vou fazer. Ó. Vocês vão colocar aqui, ó. De frente. Aí, passa o veloque de novo. A linha. Até aqui tudo bem, né, gente? Aí, o que vocês vão fazer, olha. Vão abrir devagarinho, ó. Aqui já tá a primeira orquídea. Aí, o que vocês vão fazendo, tem esse miolinho aqui? Vocês dão um umbiliscãozinho assim, ó. E a gente fica bonitinha. Ó. Até aqui, beleza, né, gente? Agora, vocês vão tirar um pouquinho do excesso aqui, ó. Só pra limpar um pouquinho. Gente, vocês não... Não sai da explicação não, que no final vocês vão ter uma surpresa, tá? Uma surpresa que vai dar, trazer renda pra vocês. Tá vendo, gente? Aí, eu tirei o excesso aqui. Aí, vocês vão pegar a fita verde floral. Gente... Deixa eu achar aqui a minha fita. Aí, gente, olha. Coloquei e prendi aqui. Né? Ela fica pra baixo. Aí, dá a voltinha aqui. Pra dar uma amassadinha nela aqui. Aí, você vem com essa pétala aqui, olha. Tá vendo? E coloca ela de costas aqui, ó. Aqui, ó. Na frente dela, tá vendo? Essa aqui, ó. Pezinha. Pra cima da... Do miolinho. Aí, vocês, amarra aqui também. Tá difícil hoje. Aí, eu vou passar a linha de overlock aqui também, ó. Ó. Tá dando pra entender, tá, gente? Qualquer coisa, vocês perguntam que eu ensino, tá bom? Vocês vão amar isso aqui, tá, gente? É uma coisa que vocês podem vender e dar um lucro bem... Bem legal. Ó. Ó. Fica assim. Agora, o acabamento, gente. Tá vendo? Tá vendo? Aí, o acabamento aqui, vocês vão pegar a fita floral verde. É bom ir fazendo, assim... Fazendo a flor e já colocando o acabamento pra ficar mais certinho na hora de montar, tá bom? Então, eu vou colocar esses cachos de orquídea, gente, num galho de uma árvore seca. Fica uma decoração linda, eu tô falando e vocês vão gostar. E essa aqui é só a primeira de várias outras decorações, tá? Que eu vou ensinar. Eu tô com outro projeto também de uma decoração também de casa. Muito bonito. Isso tudo vocês fazem. Além de fazer pra decorar a casa de vocês, vocês fazem também pra ter um lucro, tá bom? Vocês terem uma fonte de renda. Olha, fica assim, ó. O acabamento aqui atrás. O que que eu vou fazer, gente? Aos poucos, que eu... Eu tenho que ensinar pra vocês aos poucos, porque é pra vocês pegarem o passo a passo, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Ensinar pra vocês agora. Vou ensinar vocês a moldar esse aqui, ó. Esse brotinho aqui. Vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem. Esse brotinho. E ela abrindo aqui, ó. E ela abrindo. Tá vendo? Porque eu tenho que ensinar passo a passo. Pra vocês, quando eu for montar, vocês saberem o que que eu tô falando, tá, gente? Pra fazer esse miolo que eu tô mostrando pra vocês, o primeiro. Vocês vão pegar, olha. Quer ver? Aqui tem uns 20 centímetros. Vocês pegam ele, cruza ele assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês cruzaram. Pega esses dois primeiros aqui, olha. Aí, vocês vão torcer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá bom? Torceu. Aí, ficou assim, ó. Deu, gente? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, olha. Qualquer coisa que dê pra enrolar, vocês vão colocar ele pra baixo aqui, ó. E vão pegar as quatro, as quatro partes aqui, ó. As quatro perninhas. E vão moldar aqui, ó. Aí, vocês tiram. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, vocês abrem. Aí, vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar assim, ó. Até que super fácil, né, gente? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um enchimento aqui. Eu coloquei fibra. Vocês podem botar retalho também. Sobra de retalhinho da meia, tá bom? Ó, vocês vão pegar aqui, ó. Eu peguei a fibra siliconizada. Pego a meia verde aqui, ó. E encapo ele. Cabei a primeira, ó. Vem como ele vai ficar? Aí, se eu quiser mais escurinho, aí eu faço assim, ó. Olha, gente. Quando eu for montar, vocês vão entender por que que eu tô fazendo isso. Aí, vocês pegam aqui de novo também, que ele faz aqui, ó. Ficou assim, ó. Aí, pega o excesso de novo. Coloca pro lado, assim, ó. E tira o excesso. Tá vendo aqui, gente, ó. Primeiro brotinho dele aqui. Agora, gente... Vou falar pra vocês logo o que que vocês vão fazer. Esse aqui a gente vai deixar por último. Aí, vocês vão pegar esse arame aqui, ó. Fininho. Eu peguei dois pedaços e torci assim, ó. É aquele arame cozido. Vocês compram material de construção. Se não quiser comprar esse, pode comprar também esse verde aqui, que eu comprei pra vocês, ó. Que vem encapado. Mas eu prefiro mais esse. Dá maior sustentação nas flores, como é muita flor. Aí, olha. Eu vou pegar aqui e vou encapar também com a fita. Com a fita floral. Ele todinho aqui com a fita floral. Estou tentando fazer rápido pra não ficar chato o vídeo. Aí, né? Mas eu vou segurar um pouquinho, porque não tem como fazer mais rápido que isso não, tá, gente? Senão, vocês não vão pegar passo a passo. Minha intenção é ensinar. Pra vocês ganharem dinheiro. Aí, vocês encapam aqui tudo. Vou deixar ele preparado aqui, porque eu tenho que ensinar pra vocês agora, pra fazer esse aqui, olha. É o botão abrindo. Esse aqui, ó. Pra vocês entenderem melhor. O que que eu fiz? Peguei também retalhinho de meia, ó. Retalhinho. Pode ser também com a fibra. O que vocês quiserem. Ó, pode botar pedacinho de fibra. Fazer uma bolinha. Assim, tá vendo? Faz a bolinha. Vem com rosa aqui, ó. Tem que ser uma cor pra chamar atenção, né, gente? Tem que fazer uma cor legal, tá, gente? Ó, gente. Ó, gente. Vocês vão mudando. Fazendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui é marca. É bota outra coisa aqui, ó. E aí, vocês vão vir com esse pedaço aqui de arame. E vão colocar aqui dentro, aqui, ó. Da peça. E vão prender também com a linha. Tira o excesso. Tira o excesso. Ó, fez a bolinha, né? Agora, separa isso aqui. Vocês vão pegar esse aqui, olha. E moldar quatro argolas. Quatro argolas. Vão pegar a meia verde. Vão encapar as argolas. Uma por uma. Podia ter adiantado mais logo, né, gente? Mas é bom que vocês aprendem. Gente, eu amo trabalhar com meia de seda. Meia de seda, você faz muita coisa legal. Faz forminha. Faz bichinho. Nossa, fica lindo. E eu acho as cores. Ah, eu amo, gente. Sou suspeita a falar, porque eu amo mesmo. E fica um trabalho que não suja muito. Entendeu? Não tem que ir em forma, não tem que ir em nada. E faz cada arranjo lindo. Eu tenho também vários modelos de forminha, tá? Se vocês quiserem, se interessarem e ia querer aprender, eu ensino pra vocês, tá? Cada forminha linda de meia de seda. Tá vendo aqui, gente? Aí, o que vocês vão fazer? De novo. Puxou. E amassou. Só pegar o dedo aqui, ó. Ó. E amassar. Pra formar tipo uma folhinha. Agora, o segredo disso aqui, gente, tá onde? Não tem essa parte funda aqui, ó? Essa parte funda. Vocês vão colocar ela assim, ó. Com a parte... Com essa parte de costa aqui, ó. Assim, ó. Deu pra vocês... Deu pra vocês... Tá dando pra ver, gente? Ó. A parte funda fica pro lado de fora. Pra ficar tipo abrindo o botão, tá bom? É assim que faz. Aí, vem com outra aqui também, ó. De costa. Coloca aqui de frente, ó. Aí, vem aqui do outro lado, ó. Coloca aqui. Quem mexe com o flor vai saber. Vai ficar tipo uma tulipinha, tá bom? Tipo como faz tulipa. Vem aqui, ó. Coloca a outra parte aqui. Gente, eu fico sem posição aí. Quando eu ver, parece assim que eu tô grávida de 10 meses. Falta de postura. Aqui, olha. Como é que ficou? Ele abrindo. Tá vendo? Aí, vamos fazer o acabamento aqui, ó. E vamos montando. Por isso que eu tenho que fazer de parte a parte pra vocês entenderem. Entendeu? Oi, gente. Agora, com esse arame aqui, que eu já encapei, que eu mostrei pra vocês. Eu vou começar a montar os cachos da... Da orquídea. Aí, olha. Nós vamos pegar aqui assim, ó. Tá vendo? Deixa eu encapar só esse aqui pra ficar bonitinho o acabamento. Aí, vamos... E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Vocês não podem fazer uma orquídea e as pessoas acharem que é uma margarida. Então, vocês têm que fazer uma orquídea que pareça com uma orquídea. Entendeu? No cacho de qualquer orquídea, as naturais, elas ficam só no número ímpar. Ou é 5, ou é 7. Entendeu? Ou é 9, 11. 11 não, né, gente? Vamos exagir. Até 7. Elas ficam só agrupadas, o cacho delas geralmente é ímpar. Então, 5, 7, ou 9. Pra ficar um trabalho perfeito, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos prender com a fita. Gente, eu tô fazendo mais rápido que eu posso. Eu também não posso fazer muito rápido e vocês perderem o passo a passo. Porque é um trabalho muito lindo, mas é um trabalho demorado, tá? Eu tô fazendo o meu melhor aqui pra vocês. Então, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho aqui, porque não tem como ser mais rápido, não. Geralmente, aqui, os brotinhos ficam na ponta da orquídea, tá, gente? Eu fico, assim, feliz, gente, porque vocês não sabem, né? Porque o YouTube não sabe, as pessoas não sabem o quanto que a gente mexendo com o artesanato tá ajudando as pessoas. Aí, depois, falam de... Sobre conteúdo, né? Canais aí que, sabe? Não tem conteúdo, tudo. E tá fazendo a parte disso aí, entendeu? Agora, o artesanato mesmo que tá ajudando as pessoas, tudo, as pessoas não visualizam o artesanato, não dão valor. E sendo que várias pessoas mandam e-mail pra gente, pedem as coisas por e-mail, e a gente ajuda, entendeu? Atrás dos bastidores. Mas não tá tendo valor. Dá pra vocês entenderem isso? Aí, olha, gente, vocês começam, assim, ó, amarrando com o próprio rabinho delas aqui, ó. Vocês vão torcendo aqui no arame, ó. Aí, vocês vão ajeitando a orquídea. Pra fazer o cachinho delas, ó. Gente, fica um trabalho muito bonito. Não é porque eu estou fazendo, não. Mas é um trabalho... Se vocês olharem lá no meu Instagram, vocês vão ver como que tá sendo elogiado. Igual, por exemplo, lá no Instagram, eu tenho visualização, eu tenho seguidores. Mas, infelizmente, aqui no YouTube, o povo não dá valor. E eu tenho muita coisa legal pra ensinar vocês. Ó. Vocês vão ajeitando assim, tá bom, gente? Tchau. Tô fazendo aqui no alto pra vocês verem direitinho como é que eu tô fazendo. Aí, depois, faz o acabamento com a fita de novo. Entendeu? Eu tô mostrando pra vocês aqui. Ó. Essa aqui eu fiz com cinco. Ó. Olha, gente. O cacho da orquíde. Aí, eu vou mostrar. Agora vem a novidade que eu vou mostrar pra vocês. Que eu tô falando desde o começo. Gente, isso aqui é o começo. Eu tenho uma outra aqui, a pedir também, que ela tá linda. Eu vou ensinar pra vocês também. Agora, eu vou ensinar como é que eu vou armar essas orquídeas no galho seco. É aonde que é a novidade que eu tô falando pra vocês desde o começo. Não saiam daí, porque vou mostrar. Aí, gente. Aqui está, ó. Isso aqui é um galho seco. Tá? Que eu peguei. E vou trabalhar as orquídeas em cima desse galho seco. Vou montar pra vocês verem como é que vai ficar esse arranjo. Colocar aqui, olha, gente. Ó. Cada galho vou colocar. Gente, isso aqui fica lindo pra enfeitar a sala, enfeitar escritório, enfeitar o que vocês quiserem. E eu tô falando pra vocês porque eu já vendi, entendeu? Eu coloquei ele no Instagram e ele foi, assim, super bem aceito. Tô sendo super elogiado lá no Instagram. Então, o que que eu fiz? Peguei uma vasilha, um jarrinho. Coloquei aquelas pedras artesanais. Coloquei, coloquei um cilindro desse aqui dentro, né? Pra segurar o galho. E joguei as pedrinhas pra segurar o tronco da árvore. Vocês podem também tá segurando com argila, com cimento. Isso aí fica a critério de vocês. Eu fiz o que eu tinha. Aí, isso aqui que eu fiz na hora. E coloquei aqui embaixo, aqui, olha. Eu coloquei, eu vou mostrar de perto depois pra vocês. Eu coloquei as folhas também da orquídea. É o que eu falei pra vocês. A orquídea, gente, é tudo ímpar. Ou é 5, ou é 7, ou é 9. E ela ficou bem, bem bonita mesmo. Eu mesma, assim, gostei muito do arranjo. E esse arranjo aqui, eu vendi ele por 140 reais. Tá, já tá vendido. Isso aqui é o que eu falei pra vocês, gente. Eu tô passando pra vocês uma forma de vocês ganharem dinheiro. E fica uma coisa assim, um arranjo lindo. Não deve nada a nenhum arranjo dessas lojas famosas. Aí, aqui, gente, eu trabalho com a fita. A fita floral marrom. E deixo tudo tapadinho. Agora eu vou mostrar pra vocês uma novidade também, assim, super charmosa. Que, além desse arranjo, vocês podem fazer até dele um abajur. Um ponto de luz na sua decoração. E, assim, eu não coloquei pisca-pisca. Essas lâmpadas, elas são de LED. São micro lâmpadas. E elas são também abastecidas na energia. Entendeu? Aqui, ó. Na energia, mas não é pisca-pisca, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que é que fica ela assim. Olha, gente. Tá dando pra ver? E aqui tá ela. Vou mostrar mais de perto pra vocês. E assim ficou o arranjo. Da orquídea. Deu pra ver, gente? Ela fica iluminada. Ó. Gostaram? Bom, gente. Aqui tá. Entendeu? Eu fiz com muito carinho, com muito amor. Com muito respeito a todos vocês. Desejando, né? Que vocês sejam, assim, super felizes. Em tudo que vocês forem fazer. E não esqueçam, gente, de ser grato. Ser grato por você estar vivo, por você estar aí, por vocês estarem trabalhando. Ser grato. Eu não falo pra vocês serem grato a placas de igreja. Eu falo pra vocês serem gratos a Deus. Porque ele, ele é o dono de tudo, né, gente? Essa é a realidade. Deixa eu botar aqui, porque aqui tá pesando. Tô mostrando aqui pra vocês bem direitinho. E vocês só tem a ganhar com ele. Porque tá tendo tanta competição, né, gente? Pra vocês verem, até no YouTube a gente tenta dar o melhor. A gente ensina. E ainda tem pessoas que não fazem e ainda querem criticar quem faz. Ou melhor, não fazem e querem passar, que são até professores no assunto. Que a gente que ensina, a gente que sabe, a gente que tá por amor, né? Ainda, não falo por todos, né? Por umas duas, três pessoas, que também isso aí não é número relevante. Que querem usar de críticas sem ter condições de criticar. E assim, eu sou muito da paz, muito do amor. Eu não gosto de confusão. Eu gosto de mostrar o meu trabalho. A minha resposta é mostrando o meu trabalho, o que eu sei fazer. E faço o bem. Porque vocês podem ir no meu Instagram, que também é de frente com a massinha. Vocês podem ir na minha página do Facebook, que é Linda Flor de Corações, que vocês vão ver meu trabalho. Aí vocês vão avaliar se realmente eu estou apta a ensinar o que eu sei. E com um detalhe, eu não estou aqui no YouTube pra ensinar cobrando. Depois de algumas aulas, eu cobrar pelo ensino. Eu estou dando o que Deus me deu de graça, que é o dom e o saber. Então, isso assim, eu faço questão de passar pras pessoas, porque tem muita gente necessitada, tem muita gente em depressão, que a aula de artesanato está ajudando em muito. Então, o meu amor pelas pessoas, minha gratidão por Deus, por esse dom que Ele me deu de graça, eu quero ensinar, ensinar, mas de graça, ensinar o que Ele me deu, Ele me deu de graça. Então, de graça, eu tenho que retornar pro meu irmão. Não estou usando de demagogia, quem me conhece sabe que eu prefiro muito mais dar do que receber. Esse é o lema que eu aprendi, entendeu? Eu espero que vocês... Ah, e outra coisa, não vai parar aí. Eu tenho uma outra decoração pra vocês ganharem dinheiro, ou mesmo decorar a casa de vocês, que vocês vão ficar apaixonados, gente. E eu tenho também um pedido de uma guirlanda. Eu vou ver se eu ensino pra vocês o passo a passo, como que eu faço essa guirlanda. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, mais beijo, mais beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Ah, e outra coisa. O canal tá vindo com algumas novidades, que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.